Bom? O engenheiro mineiro deu entrevista pro Fantástico contando como é a experiência dele na NASA. O Ivaí Gontijo, ele que é mineiro de Moema, trabalha na NASA e deu entrevista pro Fantástico que vai passar aqui agora. Brincadeira, essa é outra relação que Minas tem com a NASA. O Ivaí na verdade é esse aqui. E aí eu pensei, será que mineiros podem ser astronautas? Eu acho que o mineiro não pode ser astronauta, porque tem coisa que até parece com a Lua, mas não é a Lua não. Terra, responda Terra. Já conseguimos avistar a Lua. Iremos começar o procedimento de aterrissagem. Lua? Isso é Lua não, sô. Aquilo ali é um pão de queijo. Um pão de queijo? Aquilo é a Lua. É um pão de queijo, sô. Alguém jogou ele pra cima e ele entrou em órbita. Olha o que você vê aí no painel. Meu Deus, é mesmo? É um pão de queijo? Terra. Na verdade nos confundimos. Estamos vendo um pão de queijo no meio do espaço, em órbita na Terra. Falei, uai. A Lua tá ali atrás, ó. Passou o pão de queijo, seguiu o retor da vida e é logo ali, ó. Logo depois daquele pé de jabuticaba ali, ó. Perto da galáxia de Andrômeda. E outra razão que o mineiro não pode ser astronauta, porque pra um mineiro, pra ter vida em algum lugar, precisa ter mais do que só água e oxigênio. Boas notícias vindas da NASA. Uma recente pesquisa da agência americana descobriu que existe água em Marte. A descoberta foi feita pelo engenheiro brasileiro de Minas Gerais, Geraldo Magela. Ele vai falar com a nossa reportagem agora, ao vivo, direto da NASA, sobre essa descoberta. Sim, nós queremos confirmar a boa notícia, que encontramos água em Marte. Então quer dizer que a gente já pode viver em Marte? Não, ainda é muito precipitado afirmar que poderemos viver em Marte. Antes precisamos usar essa água pra plantar um pasto, colocar algumas vacas, tirar o leite das vacas, fazer um queijo e ver se o queijo ficou bom. Se ficar bom, aí dá pra viver em Marte sim. Se não, não tem como viver lá. E outra, já imaginou se um mineiro fosse astronauta e tivesse que visitar outros planetas? O que é que ia acontecer? Conseguimos, conseguimos contato com Marte. E tem gente respondendo lá. O nosso sistema consegue traduzir o que eles estão falando pra o nosso idioma. Olá Marte, aqui é da Terra. Vocês estão nos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Que parque da Terra vocês são? Estamos no Brasil, em Minas Gerais. Estamos enviando uma nave até vocês para fazer contato. Eles chegarão aí em breve. Ok, pode viver. Mas não esquece de trazer o querido. Pega os ingredientes também. Pega os ingredientes. Pega os ingredientes também. E na hora de se alimentar, como é que o mineiro ia conseguir sobreviver longe da culinária mineira? Mas longe, muito longe mesmo. Oi, Bão. Eu tava procurando um café, pra passar um cafezinho lá na cozinha. Mas não achei nada. Achei só esses comprimidos aqui, essas cápsulas. Você sabe me dizer o que é isso? Essas cápsulas são nossa refeição aqui no espaço. Ah, o almoço é isso? Mas tem de quê? Tem de pão de queijo? Não, não tem sabor de nada. É só tomar uma dessa que você almoçou. Tá, então come aí, senhor. Não, não. Obrigado, eu já tomei a minha. Come, senhor. Você tá magrilinho. Comprimidinho, senhor. Vai fazer uma desfeita dessa aqui, no meio do espaço? E outra. Se for pra NASA, pra fazer foguete, mineiro já faz foguete há muito tempo. Opa, tu viu que tem um mineiro agora trabalhando na NASA? Uai, fazendo o quê? Mineiro, pô, trabalhando na NASA. Ele parece que construiu um foguete lá. Um foguete só? Eu tenho um primo que só ano passado ele fez pra mais de 500 foguetes. Ele trabalha na Fogos Líder, lá em Santo Antônio do Monte. Então, é por isso que o mineiro não pode ser um astronauta, apesar do Ivaí Gontijo estar lá na NASA, orgulhando os estados de Minas Gerais. Mas, eu acho que não dá muito certo o mineiro na NASA, não. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Pega o link dele, joga lá no seu grupo de WhatsApp, e mostra pra todo mundo por que o mineiro não pode ser um astronauta. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha e ativar o sininho. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho